Então antes de começar realmente passar as keys para Spline, eu vou... tem mais uma etapa que eu faço. A primeira coisa que eu vou fazer é ajustar o timing disso aqui primeiro, antes de tudo, né? Que eu achei que ficou muito lento, né? Então vamos lá. Vou pegar esse frame aqui. Acho que ele tem que ficar com o máximo dois... ...intervalos aqui. Um intervalo entre esses dois frames. Esse aqui eu acho que vou deixar com frame só, essa pose aqui. E aí já vai para essa. Tá. Aqui eu vou segurar essa pose. Esse aqui tá legal. Aqui eu acho que vou deixar com frame só. Aqui eu acho que vou deixar com dois mesmo. Mas essa aqui definitivamente vou deixar com menos. ...intervalos. É muito intervalos. Eu acho que essa aqui é um frame só também. Entre elas. ...intervalos. Aí aqui, ó. Eu não gosto de deixar espaço muito grande. Entre uma aqui e outra. Sem nada, né? Então... Tem cinco frames. A não ser que seja um moving hold, alguma coisa, um movimento bem sutil, tudo bem. Mas aqui eu acho muita coisa. Máximo aí uns... ...quatro frames. Três, quatro frames. Entre uma... ...uma aqui e outra. Não é regra não, né? Só uma coisa para atender. Então... Eu vou colocar mais uma pose aqui, ó. Favorecendo a última. Acho que aqui não. Aqui não. Favorecendo bem a última. Então... Esse arco. É aqui para... ...commençar. Primeira coisa, o arco, né? Jogar ele mais um pouquinho. Já assim. Aqui. Eu posso atrasar um pouco. Aí... Olha que legal. Usar esse... ...flash neighbor para isso. Eu, por exemplo, quero deixar a perna um pouquinho mais atrasada ainda. Posso arrastá-la para cá, entendeu? Estou arrastando ela para o próximo... ...prima anterior, né? Vou jogar um pouquinho para cá, entendeu? Vai ajudar no... ...finenciar o que ela está fazendo também. É impossível que eu tenha que... ...passar essa perna entre esse e esse tamanho. Bem possível, tá? Mas eu vou deixar até depois. Vou dar uma olhada rápida nas mãos. Até as mãos. Por exemplo, eu posso jogar um... ...um arco um pouquinho. Nas duas aqui. Subi-la um pouco, ó. Descer um pouco no frame seguinte. Acho que essa mão eu posso até transformar ela um pouco mais no seguinte. No frame seguinte. Então, vou pegar a rotação. Vou jogar um pouquinho mais próximo. Vou pegar os dedos também. Shift select. No mirror, ele vai selecionar o próprio... ...os controles seguintes, né? Vou colocar o dedo um pouquinho mais próximo da outra mão. Eu acho que essa mão eu tenho que transformar um pouco para cá, ó. Eu acho que essa mão eu tenho que transformar um pouco para cá, ó. Eu faço muito... Vou até diminuir um pouco aqui. Vou voltar para o 108. Muito Play Blast o tempo inteiro. Então, eu tenho essa... ...essa opção aqui, ó. que ao invés de eu ter que selecionar a câmera, clique direito, Play Blast. E se toda hora eu ter certeza que não estão os nerves aparecendo e tudo... Eu só não clico com direito uma vez só aqui, ó. E seleciono a câmera que eu quero. Ele mostra todas as câmeras que tem, né? Então, câmera 1. Uma vez que está selecionada, não preciso mais fazer isso. Aí... Clica nela. Não preciso nem estar com a câmera aqui aparecendo, tá? Ele clica uma janelinha nova com a câmera. E... E mostra isso. Ah, já ficou melhor. Eu acho que é por aí. Então tá. Próxima etapa. Por isso que eu coloquei esse vídeo aqui para mostrar. É... Antes deixa eu mostrar aqui o que que eu quero fazer. Só o bastão. Só o seu quinto aqui. De merda. Hum... Então tá. Aqui... Lembra que eu falei o negócio de não ter mais do que 4 frames e tal? Aqui para mim ainda está faltando muita pose, né? Daqui para cá, ó. Desse frame para frente... É só me mandar o spline E... E... E ajustar... Né? As curvas e tal. Que vai... Acho que já vai funcionar. Agora... Tudo isso aqui, ó. Falta muita coisa. Existe... É... Antigamente é o que eu fazia, né? Eu pegava... Isso aqui. Colocava spline. E aí ia ajeitando. Abria o gráfico. Ia mexendo. Criava uma pose... Talvez só para a mão. Talvez só para o... Para... Para... Nossa, cara. O português tá ficando fraco aqui, né? Pro hips dele, né? Tá fraco mesmo. Esqueci de ver isso. Quadril, pronto. É... Então fazia algum keyframe no quadril. Às vezes cabeça e tal. Então ficava... Acabava que ficava... Meio... Meio floating, né? O... A animação. Porque... Tem muito espaço aqui. Então... Comecei a usar muito o Twin Machine pra... Pra isso. Pra evitar esse tipo de coisa. Então eu vou criar um monte de keyframe ainda aqui. Aí pra... Aí... Mas... Como que eu vou criar isso? Como é que eu... Como é que eu penso? É automático? Não. Ainda eu tô... Criando um movimento aqui, ó. Então vamos lá. Vamos colocar a partir desse cara aqui. Eu vou colocar... Pegar esse trecho aqui só. Vou trabalhar só nele. Então como é que eu faço? Selecionei. É pra isso que serve esse botão aqui. Se eu dar um clique com o direito... Eu só tenho a opção do Lipsync ainda, né? Porque eu não criei nenhum... É... Trecho de... Da timeline. Aí eu clico normal nele. Tá vendo? Ele ficou... Ele expandiu aqui... No... No pedaço que eu selecionei. E ele já salva aqui numa lista, ó. Então se eu voltar... Vou mexer aqui e tal. Eu posso sempre pegar e voltar naquele trecho que eu tava. Então eu faço muito isso com uma animação... Longa. Ou até nessa aqui eu faria também. Esse pedacinho. Uma animação muito longa. Você pode separar em... Três, quatro trechos e... Na hora que você estiver fazendo o spline pra... Realmente você não se perder, né? É... E detalhar cada trecho até o máximo que você consegue, né? Porque se você toda hora faz o progress de tudo... Além do tempo maior que você vai gastar... Às vezes você perde o foco, né? Porque é muita coisa pra... Ir julgando ao mesmo tempo. Então às vezes é legal dividir, né? Em trechos. Beleza. Então tá. Ele vai vindo aqui... Até essa pose, né? Cadê o som? Sumiu o som. Pronto. Pronto. Aí, ó. Aí que entra o... Aí que entra o... O lance de mudar as keys de lugar agora. Que antes eu tinha comentado, né? Que... Se eu coloco essa aqui frame, por exemplo, aqui... Que seria o... Vamos dizer que seria o lugar correto dela... É... Quando ela... A animação estiver pronta. Na verdade você... No blocking... Eu... Eu tenho que colocar ela... Antes, né? Porque... Se não você vai acabar vendo... Essa aqui... Até aqui, ó. Até um frame antes. E na verdade... Essa aqui... Deveria aparecer. Porque como eu vou estar... Intervalando ela aqui... É... Aqui o frame que vai estar nesse ponto... Vai ser muito mais próximo dessa pose... Do que dessa no final, né? Dos pontos. Então... Por isso que no blocking... Muitas vezes... Muitas vezes aqui... Tá sempre antes, né? No lugar certo. Então a primeira coisa que eu vou fazer... É colocar ela... No lugar... Final... Realmente que vai ser. Aí eu vou jogar isso pelo áudio, né? Então... Então tá... Essa é a pose que ele fala... Uau, né? Eu acho que eu vou deixar aqui, ó. Porque eu não quero que ela vá pra essa pose... Que ele vá pra essa... Essa pose aqui... Antes de... Terminar o áudio. Quer dizer... Talvez só um... Mas até esse pedaço aqui... Eu quero... Manter essa pose. Essa aqui vai ser uma pose que vai passar rápido. Ela não vai... É... Não vai ficar muito... Muito fixa na tela, não. Então... Aproveito aqui... Ou aqui... Colocar aqui... Se ando bem, eu vou fazer ele falar o Bolt... Virando a cabeça pra cá. Olha o Bolt. Vou dar alguma ênfase aqui no Bolt... Para que ele vira a cabeça. Então acho que eu vou jogar até mais. E eu vou aproveitar e jogar essa aqui mais pra cá. E aí... Essa aqui... Vai ser muito próximo dessa. Né? Que é a última pose. Olha a quantidade de frames que eu tenho aqui. Eu não vou intervalar tudo isso. Na verdade eu vou intervalar entre esse e essa. Não entre esse e essa. Então essa aqui vai ter que estar bem próxima daqui. Então... Deixa eu ver aqui. Inclusive aqui eu vou deixar com dois frames só. Esse intervalo. Desse pra esse. Talvez três no máximo. Estou em dúvida entre dois ou três. Vou deixar três porque como ele está começando o movimento... Deixa três ali. Então tá. Esses são os... Os locais finais do... Que eu vou deixar nesse... Quer dizer... Final... Nunca... A palavra final nunca é final. Mas... Seria o meu primeiro... Chute. De onde elas seriam. Então eu vou fazer um Play Blast aqui. Mostrar como fica estranho. Se eu mandasse o blocking assim. Né? Esse trecho ó. Tá vendo como fica tudo atrasado? E aí eu vou começar a trabalhar aqui. Nas poses do meio. Aí vocês vão ver como vai fazer mais sentido. Inclusive essa aqui. Eu vou pegar essa primeira pose pra cá. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.